Salve, salve rapaziada, eu vou no corte na voz e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a dar cabelo a um careca. Brincadeiras à parte, nossos amigos aí tem calvície e ele é muito novo, cara, então eu precisava de um corte pra ele que traduzia o estima dele de volta. Então um corte que eu sou especialista é o short fringe, então eu vou ensinar pra você aqui de forma bem simples e prática. Primeiro eu faço uma divisão central, beleza? Faço uma única divisão e vou cortar ali na minha mecha master. Minha mecha guia vai ser essa mecha aí da lateral. Vou cortar um corte de 90 e na nuca vai ser 45, beleza? Faço isso dos dois lados. Logo em seguida eu vou cortar o topo fazendo put cut, beleza? Eu vou cortar criando ponta no cabelo que assim eu dou movimento pra esse corte. Se eu cortar reto, vou criar um corte sólido sem movimento. Criando pontas esse cabelo vai ter um movimento, beleza? Logo em seguida de eu fazer isso tudo no topo, eu vou definir a franja dele e vou puxar uma mecha pra baixo. Depois eu vou puxar as mechas em seção, beleza? E assim eu vou fazer a franja. Em seguida eu vou estar utilizando uma pomada da Mercado do Barbeiro pra poder me ajudar aí na definição desse fio. Vou secar ele no máximo, no máximo quente e no máximo do vento pra secar rápido logo. Logo em seguida, rapaziada, eu vou aplicar o fade. Então eu vou fazer minha base no pente 3, mas no meu degradê eu costumo usar apenas dois pentes, em qualquer corte. Quem me acompanha no Instagram sabe. Então eu vou utilizar o 3 como base e logo em seguida eu vou fazer uma marcação com a 0 alta. Depois de eu fazer essa marcação com a 0 alta, eu vou trabalhar o meu ponto de conexão. Então como que eu vou trabalhar no ponto de conexão? É a pele e o degradê. Então eu vou trabalhar entre a 0 alta e a 0 baixa. E assim eu já não vou ter tanta dificuldade na hora de fazer um fade bem espalhado, beleza? Logo em seguida eu vou utilizar o pente 1,5. Vou utilizar ele na alta, depois eu vou utilizar ele na baixa. Depois do pente 1,5 eu vou utilizar o pente 1,5. Percibam que eu não uso o pente de número 1, beleza? Não é porque o vídeo tá editado não. Eu não uso o pente de número 1 mais. Não vejo mais necessidade de usar ele. Então eu vou lá e vou sempre trabalhar o movimento em C. Em seguida eu vou utilizar uma tesoura de desbaste da Tondeu pra poder dar leveza na aresta, beleza? Que ficou um pouquinho pesada. Vou utilizar uma pomada de efeito seco pra dar volume. Uma pomada em pó da Mercado do Barbeiro. Eu vou dar volume pra esse cabelo. Percebam que ele não tem volume nenhum. Agora ele vai ficar com volume. Agora eu preciso que esse cabelo tenha estrutura. Estrutura e rigidez. Então eu vou utilizar uma pomada de efeito mate, beleza? Que vai dar uma vida pra esse penteado. E o cliente, cara, sai muito satisfeito. A autoestima lá em cima. Então vale a pena você dar uma atenção nesse vídeo aí. Ver e rever. Porque são técnicas que vai agregar muito no seu dia a dia. Valeu, rapaziada? Então eu esfrego bem a pomada na mão. E com a palma da mão eu venho passando o produto. Não posso passar o produto de forma grosseira. Tem que ser com sutileza, entendeu? Pra não tirar o volume da pomada em pó. E o resultado final é isso aí, ó. Usei um pouquinho de correção capilar também. E quem sabe aí se esse vídeo bombar nós vamos trazer uma correção capilar pra vocês aí. Resultado final é esse aí. Fiquem com antes. E agora esse depois cabuloso aí pra vocês. Valeu. Tamo junto. É nóis.